Esse que tá, nós que vai ficar, pô, a bala tá voando, mas nós tá na pista, entendeu? Trampado o Dead, o nosso futebol tá na pista, entendeu? É o treino do homem, treino do mantém, pô, 90, candorza e a alma tá 2. Alemão tá dando tiro de longe, peidando e se borrando pra tropa, pô, entendeu? A bala tá voando, mas nós tá aqui, pô, tá o treino do Dead, tá maluco. Feita a tropa agora pra ver o nosso tumor, entendeu? Fala no ano, tem 20 antenas. Mas o quadrado tá formado, o que é K8, então tenta? Tá tudo doido, a candorza na alma e no 90. O Guedes selecionou os melhores soldados, Flamengo, Fred, o professor e o putão revoltado. Essa porra não é bagunça, acabou, oprimição. Que por posição se rebela pra feitar os irmãos. Chegamos igual o Tarmania, destruindo tudo. Tomamos a alma e o 90 em fração de minutos. Essa estratégia foi montada com sabedoria. Candorza ao 90 é terra prometida. Graças a Deus essa missão foi concluída. E quem tentou bater de frente, perdeu a vida. E quem tentou bater de frente, perdeu a vida. O lourinho cheio de ódio, tacou-lhe um rajadão. Poxa é que parou de correr na vila do João. Lá que é o lugar de fusão. E só tem alemão safado, agora só Gonçalo é condomínio fechado. Sabe que a tropa avançou, foi sem bala contada. Pra fechar 2020, lindo, tá tudo dor na alma. Falei que aquela covardia, a tropa ia vingar. Saudade do Foguim, do Turista e do CH. Meu mano da gandola, tá fazendo muita falta. Na relique até tem um, tá tudo dor na alma. Mano, o gênio de R10, tacou-lhe um rajadão. Grisalho cagou na cueca, mas não peitou não. Mano, 2N, o Botafogo sabe que é sem neurose. Tacou-lhe uma rajada e o TCP correu pra longe. Beijou aqui o HD e o mano malvadão. Mostrou pra eles que na alma só tinha fusão. TCP é o caralho, hoje nós tá demais. TCP significa tudo no cu do pai. Quer peitar nossa tropa, neguinho tu tá fudido. Sabe que na tropa do TES tem coleção típico. Tá tudo dor na alma e o certo prevalece. Condomínio fechado, essa é a tropa do TEDx. Condomínio fechado, essa é a tropa do TEDx. Mandadão lá, é tudo nosso agora. Alma, com goza, delta 1, delta 3, delta 3. De ponta, ponta. É, tudo dois. Tudo dois. E a alma vermelha, e o cangosa também. O tronco é norgueta, delta 2 é nó também. O chete saiu correndo quando viou a cena. É a tropa do vantanho, com ardinho para fora. É a tropa do lampião. Eita nós que eu quero ver. Só pitivo sem coleira. É um menino do ceguinho. Foi neve seu arrombado. Me sabe o tomar no cu. Muita bala no pochão. Muita bala nos três pios. Isso mesmo, hoje nós tá o trem sem freio. Vamos rasgar o grisalho no meio. E o Gustavo vai ficar feio. Vai gulibala. TG3 e AK camuflado. E os cria tá mega pesado. Quem detouca, pota, se fudeu, se arrasou. Que o bonde tá mega pesado. É a tropa do vantanho. Eita nós que eu quero ver. Só pitivo sem coleira. É um menino do ceguinho. Eita nós que eu quero ver. Só pitivo sem coleira. É um menino do ceguinho. Olha o vantanho, se eu arrombar. Me sabe o tomar no cu. Muita bala no pochão. Muita bala nos três pios. 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 E a alma vermelhou. E o canto já também. O tronco é nó. Que tá no delta dois renota. O chete sai correndo. Quando viu o arsenal. É a tropa do fantástico. A dita vai dar um. A dita vai dar um pac. O mumu já convocou. Se vai invadir a alma. Me chama que eu também vou. Oh, oh, eu vou que vou. Oh, oh, eu vou que vou. Se vai invadir a alma. Me chama que eu também. Pois dessa puta tá beidando. O broco dos cria. Pois odeia, odeia. Tcp. Poisca usa caca de luneta. E gosta de dar rajada. Pra cima dos alemão do... Bota pra punir, caralho. Ouve aí, pochê de filha da puta. Pô. Bala lá no bala no bala no bala no bala no bala no cujo. Bala lá no bala no bala no bala no cujo. Bala lá no bala no bala no bala no bala no bala no bala no cujo. Bala lá no cujo. Tá doido. Pra prova do general, pra prova do general. Bovaram o cara afaltado. Tá doido. Prará entra aqui nos predinho. Prará entra aqui nos predinho. Você tem que tá doidão. Já tá sendo palmeado do alto pelos irmão. Em bicolada maior já ficou de cara torta. Em bicol do bala voa já ficou de cara torta. Porque a tropa do tio aplicou de meiota. O ratinho do bico apertou de meiota. A-a-a-a-a-a-avisa pro pocheira. Pra entra aqui nos predinho. Você tem que tá doidão. A-a-a-a-a-a-alma vai ver melhor. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Nos prédios o bagulho é doido, nos cria tá boladão Sem picar na entrada, sem picar na entrada Nós vamos pular lá dentro da alma, porra E vamos mostrar quem é que manda nessa porra Nós vamos lá, nós vamos lá, caralho Tem bola, nós tem também, tem fússil, nós tem também Para na frente do trilho, pra sentir a força do trem Tem bola, nós tem também, tem fússil, nós tem também Para na frente do trilho, pra sentir a força do trem Ocupa vira um sonho, fica virou impossível Se correr da mira, reza, mastaca e lança lixo O atapé tá na curva, a flop tá no bipé De reta, nós falamos, é de bota, pra volta de ré Bota, pra volta de ré, bota, pra volta de ré Bota, pra volta, 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 bota, pra volta de ré Nos pede em SV, bota a cara pra tu ver Foi o meu mano, o tio é matador de PCP O ratinho do rico é matador de PCP Matador de PCP Os coxas pra tomar a alma Só ponte do trem pra lá Só ponte do trem pra lá Só ponte do trem pra lá E a alma tem melhor E o candorza também O tronco é nór Que tá no delta 2 é nór Também O pochete saiu correndo Quando viu a cena E a tropa do fantástico Com a rica do cara É a tropa do lampião De reta, nós que eu quero ver Só pente, você é coleira É um menino do cê Vou leve seu arrompeza Gritar e o tomar no cu Muita bala no pochete Muita bala nos três O pochete peita mais suco Toma ba, toma ba, toma pa Toma ba, toma ba, toma ba Pochete coelha Mas o abenço de alemão não passou nem da barricada Bota a cara pra bocão Quando o meu atatá no rolo e você não vai passar nem da barricada Mete bala, toca, aplica Mete bala, toca, aplica Já trova vai pular na alma Melhor trigo aqui, raca Melhor trigo aqui, raca Melhor trigo aqui, raca DJ Glock do Anayaland Barulho pelo noventa e pela alma e a terra quebrando tudo Valeu, mozão, rapaz Noventa tá dois, a tropa tá na pista Valeu, terror nenhum de alemão não Alemão correu pra longe, não está aqui Guedes tá pronto pra avançar A alma vai vermelhar Nós vai botar o grisalho pra correr Dá tchau pros TCP Que o Fred tá pesado de goc de roupa Destrava o meiotão que hoje a bala voa Tu tá ligado que o Mirambi é dos amigos Nada mais importa Nós já tomou a caixa d'água Vamos tomar o noventa e a candosa Que se foda os terceiros agora Então vem cá Dá um rajadão É de G3 de AK Mostra pra eles que nós é comando vermelho Nessa porra E que alma vai vermelhar Então vem cá Dá um rajadão É de G3 de AK Mostra pra eles que nós é comando vermelho Nessa porra E que alma vai vermelhar E que alma vai vermelhar E que alma vai vermelhar A tropa tá na pista pô É o trem do homem pô Maluco Feita o escalipro de bolso do Guedes Maluco DJ Glock Do Anäalante Do Anäalante MMH